Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal PhysioBrain. Aqui é o professor Adriano e hoje eu vou passar uma sequência de exercícios para trabalhar a mobilidade, a habilidade das mãos. Então, fica comigo e não perde essas dicas. E aquilo que você já sabe, se inscreva no canal se você não é inscrito, curte o vídeo e compartilha com quem você acha que precisa saber dessas informações. Então, pessoal, como você já sabe, aqui no canal nós temos muito conteúdo para melhorar o cérebro, para melhorar a força muscular, equilíbrio, mobilidade, principalmente de pessoas idosas. E hoje a gente vai trabalhar alguns exercícios para melhorar a movimentação das mãos. Então, melhorar a motricidade fina, que é essa capacidade de movimentar e manusear objetos pequenos, e também trabalhar a movimentação da mão como um todo. O que é muito importante, porque a gente usa a mão na maior parte das atividades do dia a dia, das nossas atividades de vida diária. Então, nós precisamos trabalhar de forma intencional, para que a gente consiga melhorar, manter ou recuperar algumas das capacidades que a gente pode perder. Principalmente no processo de envelhecimento, algumas das capacidades vão diminuindo, porque a gente não trabalha diretamente isso em algumas tarefas do dia a dia. E aí a gente pode fazer exercícios para reforçar, para recuperar essas capacidades. Tudo bem? Mas, senhoria de papo, a primeira atividade que a gente vai fazer vai ser assim, você vai esticar as duas mãos ali na frente, e aí o que você vai tentar fazer? Fechar e abrir. Fechar e abrir. Tudo bem? Vamos tentar fazer junto. Fechar e abrir um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Beleza? Descansa um pouco. Pode ser que fique cansativo, fazer esse com as mãos esticadas, você pode dobrar os cotovelos que fica mais fácil também. E você pode começar fazendo dez vezes, se não der certo, faz menos, faz seis, oito, até que você consiga fazer dez repetições. E o ideal é que você consiga fazer ali duas ou três séries de três repetições, tá? Então, todos esses exercícios que a gente tem passado, você pode fazer ali duas a três vezes por dia, todos os dias da semana. E aí, quanto mais você fizer, mais resultados você vai ter, melhor vai ser o resultado, tá bom? Tudo bem? Bem, bem simples, né? Agora a gente vai tentar fazer assim, ó. Uma mão vai começar fechada e a outra vai começar aberta. E aí você vai inverter. Uma abre e a outra fecha. Sempre fazendo a troca ao mesmo tempo. Não é pra fechar uma e daí abrir a outra. Não. É rápido, tá? Alternando as duas mãos ao mesmo tempo. Tudo bem? Vamos tentar. Começa uma fechada e a outra aberta, ó. Abre. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tudo bem? Bem tranquilo, né? Bem fácil de fazer. Mas pra algumas pessoas pode ser que seja difícil no começo, né? Às vezes a pessoa se perde aí e faz as duas ao mesmo tempo. Então, vai praticando. Tenta praticar mais e mais vezes até que fique bem fácil. Agora, a próxima que a gente vai fazer, a gente vai dificultar um pouco, né? A diversão, a parte legal é sempre dificultando. Então, o que a gente vai tentar fazer? Você vai começar com uma mão fechada virada pra baixo e a outra mão aberta virada pra cima. E aí o que a gente vai fazer? Inverte. Então, a mão fechada sempre virada pra baixo e a mão aberta sempre virada pra cima. E inverte lá. Tudo bem? Vamos tentar fazer até dez junto. Esse vai trazer um pouquinho mais de dificuldade, vai confundir um pouquinho mais. Mas você consegue, tá? Vamos praticar? Começa lá. Uma mão fechada virada pra baixo e a outra aberta virada pra cima. Vamos lá, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Isso, muito bom. Descanso um pouco. E aí, foi mais difícil ou foi muito fácil? Coloca aqui nos comentários pra que eu saiba como que tá sendo pra você fazer e pra que a gente possa ir ajustando cada vez melhor os exercícios. Vamos fazer mais uma vez esse? Pra ver se você entendeu bem, pra ver se você conseguiu pegar bem o jeito. Uma mão virada pra baixo e a outra virada pra cima aberta. Fechada pra baixo, aberta pra cima. Vamos lá? Inverte, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tudo bem? Percebe que com atividades simples a gente pode trazer desafios pro nosso dia a dia, melhorar o nosso cérebro, melhorar a nossa mobilidade, nossa força, né? E fazer atividades que a gente não estava acostumado a fazer. E isso é bom, a gente precisa estar constantemente em desafios. E aí, deu certo pra fazer esse? Espero que sim, espero que tenha gostado. Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, curte esse vídeo se você gostou, e compartilha esse vídeo, que você vai estar me ajudando bastante, e também ajudando as pessoas que vão assistir esse conteúdo e que precisam saber dessas informações. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, um abraço, e nos vemos nos próximos vídeos. E aí